Se liga que é notícia! Oi! Oi, Blox! Aqui é a Blox Mila para mais um vídeo de item grátis aqui no Roblox. Deixa o like de vocês, se inscreve no canal e ativa o sininho se vocês gostam de pegar todos os itens grátis, itens bacanas que aparecem aqui no Roblox pra vocês. No vídeo de hoje eu tô aqui com a Isadora Lacri e estou aqui com o Vitão do Grau Lacrento. Oi, Vitinho! Oi! Oi, Isa! Gente, seguinte, no vídeo de hoje eu mostrei pra vocês como pegar uma mochila, um par de óculos e o que mais, meu Deus? É headphone, headphones, muito importante headphones. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando chegar nesse mapa é um novo evento. Esse mapa aqui me parece bem legal pra quem gosta de construir. Gente, é um novo mapa pra construção de casa. Olha que lacre. Muito legal, tem vários móveis, vários itens que a gente pode comprar pra colocar na nossa casa. Enfim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir pra aqui, pra minigames. Aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo que tem minigames? Minigamas, tá escrito. Ó, a primeira coisa que eu ia fazer, gente, olha, o jogo que eu mais gostei foi esse base aqui. Vai no jogo do meio. Vai no jogo do meio. Ó, vamos lá. A gente tem que basicamente fugir. É um labirinto. A gente tem que, assim que a gente joga, eu ganhei o emblema, tá? Assim que você entra em qualquer minigame, tá, gente? Em qualquer minigame, você já ganha os óculos desse jogo. Super fácil de conseguir, certo? Então vamos lá. A gente tem que jogar o minigame, a gente tem que sair, chegar aqui no final desse labirinto, um labirinto de casa. Olha que legal, parece aquelas lojas de imóveis, IKEA, ou sei lá, né? Muito legal. A gente tem que chegar no final desse labirinto, mas olha, pra ganhar o item, bastava você entrar. Então, assim, tipo, você já ganhou o item, ok? Mesmo que você não chegue no final, a gente tem um minuto e vinte pra chegar no final do labirinto. Eu tô perdida. Vocês estão conseguindo chegar em algum lugar, gente? Eu não. Eu tenho uma casa aqui. Você tem uma casa? Não, eu sei, mas é porque a casa... Gente, mas a casa é o labirinto. Entendeu? Vocês têm que arrumar um jeito de sair desse labirinto pela casa. Aqui eu já fui. Ah, eu acho que eu já sei. Aqui não tem saída. Eu já sei. Bom, gente, eu vou terminar aqui o labirinto e volto com vocês. Já pegamos os óculos, ok? Anota aí. Galera, é o seguinte, ó. Voltamos aqui pro nosso ponto inicial, onde a gente chegou. Eu não sei como desligar esse treco, que tem uma seta no meu corpo. Mas, ok. Gente, pra conseguir agora o headphone e a mochila, super fácil, super simples também, vocês vão ter que vir aqui em loja especial. E aqui você tem, ó, uma mochila e um headphone com dinheirinho do jogo, tá? Eu tenho R$1.625, eu vou comprar a mochila, tá? Eu vou comprar a primeira mochila porque eu tenho dinheiro. Ok. Agora, galera, ele tá querendo que eu vá jogar, ele quer que eu vá decorar, porque a gente tá fazendo aqui o tutorial. Eu não quero fazer tutorial, eu quero só pegar o item grátis. Depois eu venho jogar esse jogo, parece ser legal. Agora, pra comprar, gente, o outro, a gente precisa de mais uns R$1.400 aí, eu preciso pelo menos. Olha, de novo, a gente vai ter que jogar minigame. O melhor minigame pra jogar, pra ganhar moeda, galera, é, de novo, o labirinto. Vai pro minigame, vai pro labirinto. E dessa vez eu vou dar a seguinte dica, galera, tentem pegar, dentro do mapa, Vitor e Isadora, tem umas bolinhas, tem umas bolinhas. A azul dá 200 dinheirinhos, a outra dá 100 dinheirinhos. Então, quando vocês virem as bolinhas, as orbes, peguem, tá bom? Por enquanto eu não vi nenhuma aqui no meu mapa, que isso? Por que que não tem nenhuma? É, eu vou fazer isso. Eu também não vi nenhuma ainda, não vi nenhuma. Nossa! Ó, aqui não apareceu orbe nenhuma. Mas na primeira parte do vídeo, eu mostrei pegando. Eu peguei R$1.500 só de orbe. Bom, aqui... Acho que aqui é a saída, agora o outro. Qual é? Onde é que é a saída disso daqui? Gente, eu acho que eu vou pro outro minigame. Aqui eu não tô vendo, não tô vendo... Você conseguiu sair da casa? Não! É, eu acho que eu vou pro outro minigame agora, porque eu não tô vendo orbe nenhuma. Mas eu... Ó, gente, eu vou tentar outro minigame, porque os minigames... Curso de obstáculo, é um orbe. Vamos lá, vamos no orbe. Quando a gente vê essas bolinhas, a gente consegue... Meu Deus, é um orbe. Um orbe de casa. É sério? É um orbe de casa. Não tem nenhuma bolinha aqui por enquanto. Meu Deus, tem... Ah, não! Tem um laser, um tapete gigante que é um laser. Tá, vamos ver quanto eu vou ganhar. Ó, onde mais ganha dinheiro é pegando orbe, tá gente? Não é? Será que é por ali? Eu vim dali, né, gente? Mas aqui, como que eu vou pra cá? Mas fazendo minigame, é pegando orbe. Aqui eu não... Ah, eu posso vir pra cá, né? Eu não tinha visto. Ai, eu vou cair. Ah, o orbe não é tão difícil. É, é... Quanto que eu vou ganhar fazendo orbe, será? Ah, eu vou cair aqui agora. Mas eu preferi do labirinto. Eu acho que eu ganhei mais dinheirinho nele. É, mas o labirinto, quando eu fui agora, não tinha nenhum orbe. Ah, eu achei um orbe aqui. Ah, eu achei um outro. No final do labirinto tinha um. Deixa eu ver, eu ganhei 200. Bom, cada minigame do labirinto, gente, do orbe, vai dar 200 pra você. No final tem uma bolinha. Então, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É muito fácil de pegar dinheirinho. Basta vocês juntarem. Vamos juntar mais um pouquinho aqui pra pegar o último item. Mas juntando o dinheirinho, 1.500 cada um. Vai na loja especial e troca aqui pelos itens do GC. E o óculos, vocês viram como pegar super fácil também, entrando na primeira vez no minigame. Bom, se você entendeu como pegar, deixa o like de você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra sempre ficar por dentro do que acontece aqui no Roblox. Beijocas da Mila. Vejo vocês no próximo vídeo. Comentem aí algo super legal sobre os vídeos de promo codes, item grátis, pra participar da brincadeira que sai prêmio no sábado, na live de sábado aqui no canal. Beijocas da Mila. Beijo, Isa. Beijo, Vitor. Beijo. Beijo.